Fala galera, aqui é o Balta Com, mais um vídeo da nossa série começando 05, galera, a série aqui que dá conta que chegamos no level máximo, só que antes aí eu tenho alguns arranjos para fazer ainda, galera, para a gente concluir essa série, e uma das coisas aqui são os cachorros, né, como que tá meus cachorros, galera? E no decorrer ali da evolução, a gente pega cachorro em algumas áreas, tá? Vai aparecer cachorro na nossa base para pegar, na Floresta 1, em algumas outras florestas, na Caixa de Ajuda, na Caixa do Disquete, sempre pelo menos um na Fazenda, se abrir o celeiro vem dois, passe de temporada e algumas outras premiações aí que vai aparecendo, tá? E, inclusive, aqui ó, deixa eu ver se eu tenho cachorro aqui, eu acho que eu tenho cachorro aqui, ó, se eu não me engano, eu tenho cachorro aqui, ó, dois filhotes aqui, deixa eu ver se eu tenho mais, deixa eu ver se eu tenho mais cachorro, acho que é só aquele, galera, mas vamos passar aqui, ó, porque às vezes a gente deixa um para trás aqui, ó, aí o bicho não vai, não vai ir para a caixinha, então vamos aqui, ó, vamos pegar você e você. Né, eu tenho cachorro aqui para crescer, vamos crescer esse cachorro aqui, ó, level 3, tá? Eu não sei se era para ele ser level 4, mas foi para level 3 aqui, né? Ó, outro level 3 aqui. Eu acho que esses aqui eram level 3, só pusei com level 3, se eu não me engano, tá? E tá dando outro level 3, vamos estar vindo categoria 4. Categoria é para mim a mesma coisa, né? Aqui, ó, se eu não me engano, todos eles eram level 3, com level 3, então era para ser level 4, só que está o quê? Falhando, ó, líder aqui. Deixa eu ver esse daqui, aí, ó. Toma aqui, beleza. Deixa eu ver se tem mais algum. Não tem. Por quê, galera? Se você não conhece do cachorro, quando você cruza categoria 1 com categoria 1, é certo de vir categoria 2. Quando você cruza categoria 2 com categoria 2, é 70% de chance, mas sempre funciona, então sempre vai vir categoria 3. Agora, quando você cruza categoria 3 com categoria 3, é 30% de chance de vir categoria 4. Aí, falha e vem outra categoria 3. Sacanagem, né? E quando você cruza categoria 4 com categoria 4, é certo de vir categoria 4. É mais sim. Ah, eu tenho um cachorro que é categoria 4 e nenhum é amigo de verdade, eu quero cruzar eles para ver se vem outra categoria 4, para ver se dá sorte de vir amigo de verdade, né? Então, o que eu tenho aqui de cachorro? Tenho esse com líder 2. Habilidade líder 2, galera, é a habilidade que vai aumentar o dano se você conseguir cachorro amigo de verdade. Se você conseguir cachorro amigo de verdade, você quiser colocar ele ali embaixo com você e levar ele para os lugares que você quer. Aí, ele originalmente vai ter 5 de dano. Só que aqui embaixo, que você pode ver que tem 3 aqui andando pela base, né? Aí, você equipa aqui os cachorros que tem habilidade de líder, né? Igual esse daqui, ó. Ele tem habilidade de líder 2, né? 2 de dano. Então, o cachorro é amigo de verdade, que tem 5. Se eu colocar esse aqui, ele fica com 7. E eu tenho mais assim, tá? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tenho esse daqui com 3. Aí, ó. 3 com aquele outro 2 ali já vai para 10, né? Porque o original vai ter 5. Mas eu tenho outro aqui, ó. Esse daqui tem 4. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Esse aqui, esses aqui estão crescendo, né? Ó. Esse daqui tem 5, né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse daqui tem 4. Então, ali, ó. Já vi que eu tenho 1 de 5, 2 de 4. Vai dar o quê, galera? Vai dar 8, 13 e vai dar 18 de dano, galera. Contando com o 5 do original. Então, se eu conseguir amigo de verdade aqui, o cachorro fica com 18 de dano. Na minha conta principal, ele tem 23 de dano. Louqueira, né? Então, ó. Se eu for cruzar aqui, ó. Level 3, level 3. Esse aqui tem 2 de dano. Esse aqui tem 3 de dano. Então, eu não quero, ó. Ó. Deixa eu ver um aqui que não tem, ó. Esse aqui não tem. Então, eu vou cruzar, ó. Não tem de líder. Vou cruzar outro 3 aqui, ó. Esse aqui tem 5 de dano. Então, eu não vou cruzar ele. Esse aqui tem 3 de dano. Então, eu não vou cruzar ele, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Esse tem 4. E esse tem 4. Então, esse daqui que tem 3 de dano, eu posso cruzar ele, tá? Não quero ele. Não quero ele. Por quê? Vou até nomear aqui, ó. Cadê? Esse daqui tem 2 de dano. Esse daqui tem 4 de dano. Eu vou renomear ele. Renomear. Vou colocar aqui, ó. Líder. Vou colocar assim, ó. Lí-de-1. Lí-de-1. Aí, eu sei que esse aqui eu não vou cruzar, tá? A não ser que eu consiga um mais forte que ele. Melhor que ele, né? Esse daqui, ó. Esse aqui, com certeza não. O máximo que a gente consegue... Quase que eu soltei ele. O máximo que a gente consegue é 5, tá? De dano. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Líder. Né? 2. Ok. Né? Deixa eu ver o outro aqui. Tem outro com 4 de dano. Esse daqui, ó. Renomear. Vou pôr aqui, ó. Líder. 3. Né? Deixa eu ver se tem outro aqui, ó. Esse aqui tem 2 de dano. Os outros aqui não tem. Então, ó. Este aqui, galera. Deixa eu colocar até esse pra cima aqui, ó. Pra ficar mais fácil de eu visualizar eles, ó. Que é a organização de cachorro, galera. Essas cachorradas aqui, ó. Tá doido, véi. Ó. Sobe aqui. Então, onde tá o Líder 1? Ó. Líder 2. Aqui. Cadê o Líder 1? Aí o Líder 1 sumiu? Será que cadê o Líder 1, cara? Aí, galera. Eu acho que eu não renomei o Líder 1, não. Por quê? Não sei. Vamos colocar aqui, ó. É Líder 0. O Líder 1. Ok. Então, aqui, ó. O Líder 1 tem 4 de dano. O Líder 2 tem 5 de dano. O Líder 3 tem 4 de dano. Certo? Então, se eu conseguir outro cachorro com 5 de dano e 5 de dano, eu substituo por esses aqui. Né? O resto aqui, ó. Esse daqui, ó. Tem 2. E... Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver os outros aqui. Esse aqui tem 2. E o resto não tem. É igual esses aqui, ó. Esse daqui é de experiência, ó. Esse aqui me dá 6 de experiência. Esse daqui me dá 9 de experiência. Esse daqui, ó. Me dá 8 de experiência. Então, eu vou renomear... Aí, eu tenho que desequipar isso pra renomear. Vou renomear, ó. Ó. Vou colocar aqui, é... XP. Vou colocar, ó. XP. O pôr 0.1, né? Aí, eu sei que esses aqui, galera, eu não cruzo. Mas, Baldo, você não tá no level máximo? Eu tô no level máximo. Mas, se, no futuro, a Kefi subiu o level... Ah, vai ser mais level que ela já fez. Porque a level antes era 99, e depois subiu pra 200. Aí, depois subiu pra 209, né? Aí, eu vou ter aqui os cachorrinhos, galera. Pra me ajudar nessa experiência. Beleza? Só que esses aqui, no momento, ó. De XP. Eu não preciso deles. Por quê? Porque eu não vou ganhar experiência mais, né? Então, eu posso tentar colocar alguma outra coisa aqui. Tipo, esse aqui é o quê, ó. Aumenta a chance de encontrar um animal raro. Esses aqui não adianta. Deixa eu ver se tem um bacana, ó. Ó. Aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes. Não tem nenhum aqui que realmente eu queira usar. Deixa eu ver aqui, ó. Galera, eu deixei esses aqui, ó. Esse daqui, né? Ele reduz a necessidade de comida dos cães. Então, eu tenho 3 com mais 2, 5%. Esse daqui também de comida, 5%, né? E esse daqui, ó. Aumenta a velocidade de crescimento dos filhotes. E aqui também reduz a comida que eu preciso, tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Nenhuma outra habilidade ali me chamam a atenção. Deixa eu ver se tem algum que eu posso cruzar, ó. Esse daqui, ó. Eu não posso cruzar com aquele que tem XP. Então, ele é categoria 3 aqui, ó. Eu não posso cruzar nenhum porque eu não tenho fêmea ali pra isso, tá? Categoria 1. Eu não tenho nenhum outro dessa raça. Categoria 2. Eu não tenho nenhuma fêmea. Categoria 2. E é isso. Não posso. Não tem nenhum pra cruzar, ó. Não tem. Esse aqui é de XP. Ó, categoria 1, ó. Fêmea. Eu tenho tanto, mas não tenho macho, né? A gente vai esperar esses aqui crescer, né? Temos aí 3 crescendo. Deixa eu ver se é só 3 mesmo. 3 crescendo. A comida aqui tá 17 horas. Depois eu vou colocando mais algumas aí. Então, galerinha, é assim que eu tô de cachorro aí no meu level máximo, né? Ainda não conseguir amigo de verdade. É um dos itens mais raros de conseguir no jogo, tá? Se você gostou, deixa o like. Eu sou o Balto. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.